Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, estou aqui para mais um dia do meu vlog da investigação dos meus abortos. Hoje é dia 11 de setembro, isso mesmo, aniversário dos ataques terroristas. Não, isso não tem graça nenhuma. Então, hoje eu vou fazer o último ultrassom seriado, eu acho que é o último, porque eu desconfio que eu ovulei hoje. Eu acho, assim, pelo que eu senti. Para ver realmente se eu ovulei e para eu poder fazer os novos exames do médico. Bom, os meus exames já ficaram prontos. Todos os outros, aqueles que ele tinha passado, que eu fiquei de passar o nome para vocês. E o cariótipo também, todos deram normal. E eu vou levar para ele também hoje. Só que eles estão no carro, porque eu quero mostrar para vocês e falar o nome de cada um. Então, depois que eu sair do consultório, porque eu estou super atrasada para o médico, eu vou ler os exames para vocês e aí eu já falo para vocês o que deu lá no ultrassom, tá? Espera um pouquinho. Aguarde, que logo eu volto. Gente, uma pequena pausa para mostrar para vocês. Eu estou aqui numa das avenidas da minha cidade, é Tiradentes, para mostrar para vocês como que é os canteiros da minha cidade, gente. É tudo cheio de florzinha, olha. É muito perfeita a minha cidade, não é, gente? Ela é muito linda. Tem umas outras partes, assim, de outros canteiros que tem... Ali está crescendo ainda. Porque tem umas florzinhas coloridinhas, tal. Mas, gente, todos os canteiros de Maringá, assim, da parte central, tem essas florzinhas aí, bem lindas, assim, sabe? E é tudo desenhado, uns desenhos diferentes. Vai abrir o sinal agora, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês mais para frente ali, vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui mais uma vez adaptando o meu estúdio de gravações para vocês. Eu parei o carro aqui meio perto da clínica depois que eu saí, porque onde eu estava estacionada estava sol. Não reparem o barulho, por mais que eu passei e parei numa rua que não é muito movimentada, eu estou vendo que tem bastante movimento. Tive que abrir as janelas porque... Acho que eu vou fechar, na verdade, porque se eu deixar o ar-condicionado ligado, o motor do carro vai ficar ligado e vai fazer um barulho insuportável. Então, eu vou morrer de calor aqui para poder gravar para vocês, rapidinho. Então, gente, eu fiz o terceiro ultrassom seriado já. Meu folículo estava com 19 centímetros. 19 milímetros. Gente, eu nunca sei ser milímetros ou centímetros. 19 não sei o que lá, e meu endométrico com 6 ou 7. Não, 7 milímetros. E ele falou que eu não ovulei ainda. Hoje é o 16º dia do meu ciclo. Eu estou sentindo dor e eu vi o muco hoje. Então, ele falou para mim que é para eu reparar a hora que parar a dor, para eu falar para ele que dia que parou a dor. Aí, eu vou lá segunda-feira de novo, para ele ver de novo se eu já ovulei. Para ele poder fazer aquele exame lá, né? Que é a biópsia do endométrico. Tá. Ok, até aí tudo bem. Aí, eu fiz algumas perguntas, mostrei os exames para eles, que estavam tudo ok. E fiz algumas perguntas, assim. Gente, ele é muito fechado, ele não fala nada. Eu acho que ele não quer falar nada sem ter certeza, sabe? Mas aí, eu perguntei, aí daí, quando que eu posso tentar, tal? Ele falou, ó, tem que fazer os exames, tudo primeiro, tal. Então, vai demorar. Eu também não quero tentar agora, gente, porque eu quero me recuperar, né? De tudo que aconteceu. Então, eu vou cuidar da minha saúde, por enquanto. Bom, eu vou falar para vocês os resultados dos exames que eu fiz. O nome dos exames e os resultados. Então, vamos lá. Um dos exames que eu fiz é o anticoagulante lúpico e o meu deu 0,81. O negativo, ou a ausência, tem que ser menor de 1,15. Então, deu negativo. Outro que eu fiz foi a proteína C funcional. O meu deu 98,10%. O certo, né, o bom, é de 70 a 140. Então, tá dentro. Então, eu vou falar o resultado para vocês e as referências, tá? A referência que eu falo é negativo, tá? Porque tem que dar tudo negativo aqui, entre aspas. Então, eu vou falar para vocês quanto que tem que ser para ser negativo, senão fica muito longo cada exame. Toxoplasmose, IgM anticorpos. 0,5. A referência é inferior a 0,5. Ok. TSH, hormônio tiroestimulante ultrassensível. O meu deu 1,843. Gente, tem milhões de referências aqui. Mas, deixa eu ver aqui. Ah, tá. O correto tem que ser de 0,4 a 4. Então, o meu deu 1,8 e pouco, então tá bom. Hepatite B, não reagente. T4 é tiroxina livre, que é de hormônio também, de tireoide. 1,15. A referência é de 0,89 a 1,76. Glicemia pós-prandial. Esse, gente, é aquele que eu falei para vocês que eu tenho que fazer duas horas depois que eu comi certinho na hora do almoço. 87,0. Cadê a referência? Ai, gente, a referência não veio aqui na impressão, mas tá correto. Tá ok. Pelo que o médico falou. Pelo que eu vi na internet também. HB, C e Gm. Não reagente. Que é o que tem que dar. Hepatite C. Não reagente. HIV, 1 e 2. Anticorpos, dois métodos. Deu não reagente. Os dois métodos. Um é a imunocromatografia. Gente, desculpa as palavras. É o jeito que eu vou falando, tá? E o outro é a quimioluminiscência. Então, os dois deram negativos. Cultura. Esse cultura é de bacteroscopia, que é o que tira com o cotonete da secreção vaginal. Não foram visualizados micro-organismos e não houve desenvolvimento de estreptoscopos beta-hemofílico. Hemolítico. Perdão. O outro é cultura micoplasma, ureaplasma. Negativo. Clamídia negativa. Antitrombina 3. 77,1. A referência é de 75% a 125%. Ah, o meu deu 77,1%. Cardiolipina, IGA, anticorpos. Inferior a 1. O negativo tem que ser inferior a 11. Antitireoglobulina. O meu deu 20. O valor de referência tem que ser inferior a 40. Cardiolipina, anticorpos, IgG. 5,0. O negativo é inferior a 10. Brucelose. Negativo, não reagente. É... O que mais? Ah, fator V de Leiden. Eu tô meio que pulando, gente, porque como eu imprimi uns da internet e outros fui no laboratório, aí tem uns que fica repetido no papel. Esse aqui é o fator V de Leiden. Detecção da mutação R506Q. Ausência de mutação. Resultado. Hepatite B, eu já falei, que tá no outro. Eu não sei se eu falei hepatite B ou C, não sei, mas de qualquer forma não reagente. Antitpo, anticorpos. O meu deu 15,2. O normal é inferior a 35. Fator antinuclear, o FAN. Aí tem vários tópicos aqui, ó. Núcleo, não reagente. Nucleolo, não reagente. Citoplasma, não reagente. Aparelho mitótico, não reagente. Plasma, metafásica, cromossômica, título, não reagente. E os valores de referência, tem que dar não reagente em tudo. Citomegalovírus, 86. Ah, o IgG, tá? 86. O não reagente é inferior a 0,5. O que quer dizer isso, gente? Esse foi o único exame meu que deu positivo, entre aspas. O citomegalovírus é uma espécie de... Herpes. Uma espécie de herpes. É tipo herpes, assim, sabe? E se deu positivo aqui, no caso de ser anticorpos IgG, quer dizer que eu já tive contato com essa herpes de alguma forma. Essa herpes pega em... Tanto em relação sexual, né? Que eu não vou falar que não. Mas pega em copo que você usa de outra pessoa, roupa, assim, várias coisas. Vaso sanitário e tal. Então, a maioria das pessoas dá positivo a esse aqui. Por quê? Quer dizer que eu tive contato e o meu corpo produziu anticorpos pra me proteger disso. Então, eu não tenho essa doença. Ele... Eu sou imunizada dessa doença. É isso que quer dizer o positivo, entendeu, né? Espero que sim. Citomegalovírus, anticorpos e IgM. Esse sim, eu estaria infectado. 0,7. E o não reagente é inferior a 0,7. Ah, não. Aqui deu menor que 0,7. Então, tem que dar menor que 0,7. Então, deu certo. Toxoplasmose, inferior a 0,25. O não reagente tem que ser inferior a 1,6. Prova indireta de COMBS negativa. Que é do sangue RH negativo ou positivo. Glicemia dosagem, que é aquela glicemia normal que todo mundo faz. 9,2. É... Aliás, 92,0. Os valores de referência é 70,99. VDRL. Não reagente. Glicemia após sobrecarga dosagem. É aquele que a gente fica lá de meia, meia hora. Eles... Não, é assim. Você vai lá, tira a glicemia. Tira o sangue. Aí, você toma um copão de açúcar lá de leite... De leite, não. De água bem doce, horrível. E daí, depois de meia hora, tira o sangue. Depois, acho que de mais meia hora. Eu não lembro agora. Mas é um negócio assim. É a curva glicêmica, que o pessoal chama. É... O meu deu 76. O valor de referência é até 140. Então, tá ótimo. Aí, os últimos exames que ele tinha passado, que é esse especialista, porque esse aqui foi o meu primeiro médico que passou. E esse médico já ia passar mesmo, então ele olhou do outro médico. É a cardiolipina, anticorpos IgG. Então, o meu deu inferior a 5. O negativo é inferior a 10. O cardiolipina, anticorpos IgM, o meu deu inferior a 5. E o negativo é inferior a 10 também. A hemocisteína, o meu deu 8,6. A referência é de 4 a 10. A prolactina é 6,73. Aí, a referência, gente, tem tanto na fase folicular, meio do ciclo e a fase lútea. Eu achava que eu tava ou na fase folicular ou no meio do ciclo, porque eu não ouvo lei ainda. Então, eu não tô na fase lútea. Então, as referências são as seguintes. Na fase folicular, é de 4,5 a 33. No meio do ciclo, 6,3 a 46. Então, de qualquer forma, qualquer um desses dois eu tô dentro. Aí, gente, exame de cariótico. É isso que eu queria mostrar pra vocês. É muito feio o jeito que eles escrevem. Tá escrito assim, ó. Células com aberrações cromossômicas. Zero. Ai, que triste, né? Daí, quem tem alguma coisa que dá positivo, aparece lá o número. Muito triste. Bom, o meu é cariótipo pareamento cromossômico banda G. Então, o meu e do Leandro, deu negativo assim. Deu cariótipo feminino sem a normalidade e cariótipo masculino sem a normalidade. Então, tudo bonitinho. Mas olha que legal. Eu queria mostrar pra vocês esse desenho, ó. Não sei se dá pra ver certinho. Ó, os desenhos dos nossos cromossomos. Que lindos, né, gente? A gente tem cromossomos. Legal, né? A gente aprende isso só na escola. A gente acha que não tem no nosso corpo essas coisas, né? Pois é, tem. Então, gente, é isso por enquanto. Ah, eu vou fazer aquele exame a ísterio. Eu vou falar esse nome, ísterio, com essa intimidade toda. Porque eu não tô com o nome anotado aqui. Então, eu não sei falar ele inteiro. Que é um nome super complicado. Ísterio, pin, não sei o que lá. Que é aquele exame que passa, que é um raio-x do sistema reprodutor da mulher. Que é do útero. Tanto do útero quanto das trompas. Mas para ser visualizado no raio-x, tem que se aplicar um contraste. Que vai até as trompas, tudo. Quem é tentante já ouviu falar nesse exame. Eu não vou falar mais detalhes, porque eu não sei exatamente como é. E eu não quero ler também antes. Porque muita gente fala que dói essas coisas. Eu acho que eu não preciso ler isso antes. E depois eu conto para vocês a minha experiência como foi. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, eu vou encerrar esse vlog. Porque eu tinha prometido para vocês que... Eu achei que esse era o último exame. Exame, sim. O último ultrassom seriado que eu ia fazer. Então, eu já tinha prometido que eu ia publicar. Então, eu vou encerrar esse aqui. E eu começo o outro a partir do momento que eu for fazer o último. Eu acho o ultrassom. Então, é quando eu vou fazer a biópsia do endométrio. E esse outro exame aí, que é um nome complicadíssimo, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Desculpa qualquer gafe aí. Qualquer falta de informação. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje é dia 15 de setembro. E eu estou indo fazer, espero, que é o último ultrassom seriado para ver se eu realmente ovulei. Eu não tenho mais informações porque eu tenho que fazer esse ultrassom para poder ter qualquer tipo de resposta. Então, eu vou lá fazer e depois eu chamo vocês para contar como que foi. E desculpa a minha cara, que eu nem passei maquiagem hoje para sair de casa. Então, é um dia super chuvoso aqui. A vontade que eu tenho realmente é de ficar em casa dormindo. Mas, vamos à luta, né? Então, fica aí que eu já volto. Olá, pessoal. Então, fiz um... Primeiro, desculpa esse barulho que... Tipo, de batendo na lata, assim, que é... São pingos de chuva que estão batendo aqui no meu carro. Porque está chovendo aqui. Bom, fui lá fazer ultrassom. Ele constatou que realmente eu já ovulei. Então, eu informei para ele porque, assim, eu estou medindo minha temperatura basal já. Para já ir me habituando de novo. Para quando lá para frente eu for tentar engravidar de novo. E até mesmo para ajudar ele, né? Porque o médico, ele precisa muito que a gente ajude ele porque a gente conhece nosso corpo melhor do que ele. Então, eu ovulei na quinta-feira. O dia que eu vim fazer o ultrassom aqui, eu não sei se eu comentei no último vídeo. À noite, na quinta-feira, eu vim de dia. À noite, eu senti várias pontadas no meu ovário direito. Que era o que eu ia ovular. Bem fortes mesmo. E, então, eu falei assim, ah, eu acho que eu ovulei, né? Acho que eu ovulei agora. Beleza, estou ovulando. Aí, como eu estou medindo a temperatura, O meu, eu fui colocando no aplicativo do Fertile Friend. E ele colocou que a minha ovulação foi quinta-feira mesmo. Então, eu acho que tudo bate, sabe? No dia seguinte eu já comecei. No dia seguinte, não. Mas no sábado, pelo menos, eu já percebi o muco creme e tal, da progesterona. Então, está tudo batendo. Então, com base nisso, ele marcou para sexta-feira, Essa próxima sexta-feira agora, que vai ser dia 19, Dia 19, que são oito dias depois da ovulação, Para eu fazer a biópsia do endométrio. Eu vou vir colher aqui no consultório dele mesmo, E vou levar a amostra para um laboratório de patologia que tem aqui. Então, ele me passou uma carta que é para entregar para o médico, Dessa clínica. E eu vou tentar ler para vocês. Tem uma palavra aqui que eu não entendi. Ele escreveu assim, Solicito, não sei o que, patológico, para datar o ciclo. Aí ele colocou aqui um número que eu também não consegui identificar. Insuficiência lútea, abortamento habitual, ovulação há oito dias. Então, eu creio que seja assim. Ele está investigando se eu não produzo progesterona suficiente para segurar o bebê Na minha fase lútea. Então, que nem ele escreveu aqui, ficou bem fácil de compreender. Insuficiência lútea. Quer dizer que, de repente, pode ser que minha fase lútea não seja perfeita Em questões de hormônios e tudo que eu preciso. Então, é isso que ele vai investigar com esse exame. Na sexta-feira também, de manhã, em jejum, eu vou fazer o exame de sangue de progesterona. Então, é o que eu vou fazer agora. Então, eu estou indo na Unimed agora para fazer liberações. Liberar esse ultrassom seriado que eu fiz hoje, porque esse já conta como outro, né? Porque foi um quarto ultrassom, que deu guia vermelho, então eu preciso lá liberar. Liberar essa biópsia, que também eles sempre dão guia vermelho. Sempre assim, com certeza eles iam dar. Primeira vez que eu fiz, mas como é uma coisa diferente. Então, eu vou lá também. E a progesterona também, eles deram guia vermelho, porque eu estou fazendo muito exame. E uma outra coisa que eu vou fazer, que eu pedi para ele, eu pedi uma guia para nutricionista. Para eu voltar e ir no nutricionista, que eu tinha abandonado meu cardápio. E como o Leandro está fazendo dieta, gente, vocês precisam de ver que lindo que é ele fazendo dieta. Ele está fazendo dieta certinho. Eu também preciso voltar, então eu vou aproveitar o embalo dele para a gente se alimentar melhor. Desculpa o barulho da chuva, gente. Então, é isso por enquanto, gente. Qualquer novidade, eu vou chamando vocês, tá? Um beijo.